Análise fundamentalista de ações, indicador P-ativo circulante líquido. É o assunto do vídeo de hoje, mas antes, se você é novo por aqui, é um prazer. Meu nome é Thiago Montini, sou educador financeiro e eu estou destrinchando o site Fundamentos para você aprender a investir de verdade, investir sem depender de carteira recomendada, sem depender de ninguém, analisando os principais indicadores na análise fundamentalista das empresas. Assim você é livre como investidor para tomar suas decisões de uma forma coesa. Isso sinta. Vamos então aqui para a tela do computador, onde eu vou mostrar para você a importância desse indicador e como analisá-lo. Vem comigo! Muito bem, então estou aqui com o site Fundamentos aberto e vamos analisar esse indicador aqui, o P-ativo circulante líquido, usando aqui a Petrobras como exemplo. Muito bem, eu já falei aqui sobre o capital de giro, já falei sobre o P-ativo, já falei todos esses aqui acima. Então, se você não viu ainda, eu vou deixar no card aqui. Pessoal, é muito importante para todo investidor entender sobre a análise fundamentalista e é um conteúdo muito precioso. Muita gente cobra para poder disponibilizar esse tipo de conteúdo e eu estou disponibilizando de graça. A única coisa que eu te peço, galera, é para deixar o like, porque nos ajuda. E se você achar interessante o canal, se inscreva, toda semana tem conteúdo novo. Sem mais delongas, o que é esse indicador então, o P-ativo circulante líquido? Primeiramente, nós precisamos entender o que é esse P aqui. O P significa preço, o preço da empresa, o preço da Petrobras, que é o seu valor de mercado. Agora, o valor de mercado, que é esse valor aqui, 375 bilhões, você precisa dividir pelo número de ações para achar o valor de mercado por uma única ação. Dividindo, você vai achar o que? O valor da cota, R$28,79. Se você for comprar a Petrobras hoje, você vai pagar esse valor aqui, R$28,79. Achamos então o P, o preço por uma unicação da Petrobras. Agora, o que é esse ativo circulante líquido? Muito bem, na última aula eu expliquei o que é ativo e o que é passivo. A empresa é composta por ativos e passivos. Ativos são os bens e direitos. O que a empresa tem em caixa, o que ela tem em estoque, o que ela tem para receber. E os passivos são as suas obrigações. O que ela tem de dívida, o que ela tem de salário a pagar e etc. Isso são ativos e passivos. Agora, vamos lá. O que é o ativo circulante líquido da empresa? Muito bem, o ativo circulante é tudo aquilo que a empresa consegue transformar em dinheiro no curto prazo. Por exemplo, o que ela tem em caixa, o que ela tem em estoque, o que ela tem para receber no período de um ano. E isso é o ativo circulante. Então, você pega o ativo circulante e subtrai pelo passivo circulante e o passivo não circulante. Vou explicar. O que é o passivo circulante? São as obrigações da empresa no curto prazo, no período de um ano. E o que é o passivo não circulante? São as obrigações da empresa, o que ela tem de dívida, o que ela tem que pagar no longo prazo. Então, você pega o ativo circulante, o que a empresa tem de dinheiro, que ela consegue transformar em dinheiro no curto prazo, no período de um ano, que é o ativo circulante, e subtrai pelo passivo circulante e o passivo não circulante. Então, você vai obter um valor. Esse valor é o ativo circulante líquido da empresa. Logo, se ele for positivo, mostra que a empresa está saudável pra caramba. No caso da Petrobras, se ela parar de produzir hoje, o que ela tem para receber, o que ela tem em caixa e em estoque no período de um ano, ela consegue honrar com as suas obrigações no curto e no longo prazo, sem precisar produzir mais. Isso é interessante, a empresa está saudável. Agora, se o valor for negativo, mostra que os passivos da empresa é maior do que o seu ativo circulante. A partir daí, entendemos que isso não é muito bom, né? O ideal é que o ativo circulante líquido seja positivo. Voltando aqui. Muito bem, pessoal. A partir daí, então, entendemos o que é o P e o que é o ativo circulante líquido da empresa. Agora, você pega o preço, então, e divide pelo ativo circulante líquido. Você vai obter um valor que, no caso da Petrobras, 0,88 negativo. Por que está negativo? Mostra que a empresa tem mais passivos do que o ativo circulante. Ela não consegue, então, honrar com as suas obrigações, os seus compromissos, no curto prazo. Isso significa que a empresa é ruim? Não. Você precisa olhar outros indicadores. Você não pode olhar esse de forma isolada. Muito bem, então, o que esse indicador quer mostrar pra gente? Ele mostra do quanto do valor de mercado representa o ativo circulante líquido. No caso da Petrobras, negativo. 0,88. Pra você ter uma ideia, se esse indicador aqui da Petrobras fosse igual a 1, ia mostrar que a Petrobras tem de ativo circulante líquido, né? A mesma coisa do valor do seu patrimônio. Ou seja, a empresa é saudável pra caramba. Ela consegue honrar com seus compromissos e ainda sobra dinheiro que se equipara com o valor do seu patrimônio. A partir daí entendemos que esse indicador, ele sendo positivo, é o ideal. Agora, se ele for muito acima de 1, ou a empresa tem pouca dívida, ou o mercado está precificando demais esta empresa. É por isso que você não pode olhar de forma isolada, de forma alguma, tá? Esse indicador, ele não mostra a lucratividade da empresa, não. Ele mostra somente a liquidez dela no curto prazo. Esse foi o vídeo. Espero que tenha sido esclarecedor. Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aqui que a gente responde, tá? E se inscreva no canal. Eu estou com a meta de bater mil inscritos. Muito obrigado aí pela atenção, tá? E tudo de bom. Até a próxima.